A gente vai falar agora sobre as nossas belezas naturais. É que consolidado como um dos cartões postais brasileiros, Alagoas ocupa o segundo lugar entre os estados litorâneos mais cobiçados do país, de acordo com a pesquisa nacional divulgada pela plataforma de viagens bulking.com. Vamos fazer o seguinte? Eu vou trazer ao vivo a Maria Maciel, para que ela traga essa ótima notícia para a economia do nosso estado de Alagoas, que é lindo mesmo, maravilhoso, e os turistas ficam encantados. Maria, que notícia fantástica, cada vez mais nós vamos ficando aí no ranking dos destinos mais procurados do planeta, é isso mesmo, Maria? Isso mesmo, Wilson, olha, é só olhar aqui atrás de mim, para não ter dúvidas do porquê as pessoas gostam, querem e escolhem como destino aqui o nosso estado. Maceió é apenas um exemplo dessas praias lindas que a gente tem por aqui. Agora, essa pesquisa, ela é um bom sinal de que muita gente está procurando esse destino, e isso quer dizer que a gente vai ter uma boa temporada, uma alta temporada muito boa por aqui, e é sobre isso que eu converso com a Sandra Vila Nova, que é assessora especial de turismo da CDTor. Bom, para vocês, para a gente, uma boa notícia, ver um resultado como esse, está entre as duas, o segundo estado do litoral mais procurado no Brasil todo, ganhando até de destinos muito conhecidos como o Rio de Janeiro, por exemplo. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Para a gente, é uma notícia maravilhosa ter Alagoas entre os dois destinos mais procurados em relação ao litoral brasileiro no Brasil, e ter também a Pré de Antunes, em Maragogi, entre as cinco prés mais procuradas do Brasil. Então, isso nós percebemos que se dá a um trabalho que é realizado por meio do governo de Alagoas, através da CDTor, que tem realizado um trabalho intenso em relação a promover o destino Alagoas com ações estratégicas, não só no mercado nacional, como também no mercado internacional. Agora, o que essas pessoas procuram, né? Por que o nosso estado encanta tanta gente? São praias mais tranquilas, essa estrutura que envolve esses locais. Primeiro, a cor do mar, como nós podemos perceber, nós temos um mar com uma cor incrível, águas mornas, transparente, também a nossa rede hoteleira, né? Hoje nós temos não só Maceió, como o litoral sul e o litoral norte, com a diversidade de hotéis, de resortes, de pousadas pé na areia. Então, tudo isso faz com que o turista que busque aqui o nosso estado, ele não fique concentrado só na nossa capital. Então, hoje nós temos São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Barra de São Miguel, entre outras praias maravilhosas, que faz com que o turista possa passar mais dias aqui em Alagoas. Essa pesquisa, ela fala dos destinos mais procurados, né? Pelas pessoas, isso é um fator positivo, mas existe essa expectativa de que essa escolha, esse desejo das pessoas de virem pra cá, se reverta também num aluguel, numa reserva de um hotel, numa pousada, que elas realmente venham pra cá. E essa é a expectativa pra essa alta temporada? Com certeza, né? Nós estamos aguardando aí pro final do ano, aproximadamente 270 mil passageiros chegando aqui nessa temporada, e com certeza esses passageiros, eles vão se espalhar aí, eles vão pra outras praias, não só pro litoral sul, como pro litoral norte, como eu acabei de falar, mas também pro sertão de Alagoas. Hoje nós temos um destino totalmente consolidado e diversificado, podendo fazer com que o turista possa aproveitar o nosso mar, a gastronomia, o artesanato, cidades históricas lindas aí, como Marachal de Odó, Penedo e Pirães. Então, assim, visitar Alagoas é ter uma experiência incrível e única. Bom, a gente tem essa plataforma específica, que é a Booking, mas outras plataformas também que fazem essas pesquisas, acabam elencando também outras cidades mais procuradas, né? O que vocês têm sentido em relação a essas outras cidades? Exatamente, né? Esse foi um resultado focado na Booking, só que nós temos outras parcerias com outras OTAs, com companhias aéreas, com as principais operadoras de turismo do Brasil e fora do Brasil também, que tem feito com que esse destaque do destino Alagoas tenha cada vez mais sendo procurado. A exemplo disso, nós estamos aí com uma temporada aguardando, além dos nossos 26 voos diários que nós temos, nós temos aí mais de 20 voos fretados só para essa temporada. Então, você pode perceber que é muito turista chegando aqui no nosso estado, é muito... a economia sendo circulada, não só para a rede hoteleira, como bares, restaurantes, taxistas, enfim. É uma diversidade de economia, isso é muito bom para o nosso destino. Obrigada, Sandra, pelas informações. Olha, e por falar em turista, olha aqui do meu lado, muita gente passeando, aproveitando essa segunda-feira aqui, olha, enquanto a gente está trabalhando, os visitantes, os turistas que vêm aqui conhecer o nosso estado, aqui passeando nessa hora, horário quase de almoço. E é isso aí, a gente tem muitas belezas naturais, muitas praias lindíssimas. Esse é um recorte, mas existem outras cidades que são bastante procuradas, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, o nosso estado inteiro oferecendo aí belezas ímpares, que aí tem que ser destacado no Brasil todo. É com você, Wilson. Verdade, minha querida Maria, mas é um orgulho para todos nós, né? Nós moramos nos locais onde as pessoas vêm passar férias, a gente mora aqui, não é? E muitas vezes não presta atenção nessas belezas todas, nossa cor do mar, nossa água morna, porque você tem praias bonitas em outros locais, mas ela é muito fria quando você mergulha aqui. O turista, ao mergulhar, parece que ela tem ali um termostatozinho ali que parece que mantém aquela cor, a água gostosa, gostosa de você mergulhar na temperatura de 36, 37 graus ali, que é maravilhoso, né? 35, 36 graus, maravilhoso. Inclusive, os artistas a nível nacional têm feito aí relatos fantásticos, gravados nas redes sociais. O próprio Fábio Porchat, por exemplo, fez uma homenagem fantástica aqui às nossas belezas naturais, dizendo, ó, pra que ir para as Ilhas Maldivas? Pra que ir para o Caribe? É lindo, tudo é lindo, maravilhoso, gostoso, fantástico, muito bonito. Mas nós temos aqui São Miguel dos Milagres, nós temos Barra de São Miguel, é coisa do outro mundo, nós temos Maragogi, nós temos Maceió. Fazer o quê, né? Venham pra cá, sejam bem-vindos. Além de nós recebermos vocês sempre de braços abertos, a nossa gastronomia, o nosso artesanato, tudo aqui é muito gostoso e maravilhoso. Sejam bem-vindos, tá bom? Muito bem. Obrigado, Maria, agradeço também a nossa entrevistada por essa informação importante. Que bom, notícia boa para que movimenta a economia, é bom para os turistas, bom para os agentes de viagem, bom para os hotéis, bom para os artesãos, bom para os comerciantes de uma forma em geral, para os bares e restaurantes. Isso movimenta uma cadeia muito maravilhosa e é muito bom para o nosso estado, para a nossa capital Maceió também. Que bom, legal.